Amigas e amigos da Duas Rodas, vocês estão vendo essa reta enorme. Pois é, esse é o palco para mais uma série de vídeos aqui no canal oficial da Duas Rodas, a Drag Race Castrol Power One. Eu sou Edu Bernasconi, piloto de arrancada de moto e eu vou apresentar para vocês as puxadas dessas motos. Nós vamos usar os padrões da arrancada americana para trazer os resultados para vocês, em 1 oitavo de milha, 201m e 1 quarto de milha, 402m. E para começar, nada mais nada menos do que a moto mais potente em produção hoje em dia, a Kawasaki H2R, um motor 4 cilindros em linha, 326 cavalos, sobrealimentada, um monstro. E do lado dela, a moto que fez o 0 a 100 mais rápido nos testes da Duas Rodas, a Triumph Rocket 3R, outro monstro com motor de 3 cilindros e 2.500 cc de cilindrada. Com vocês, esses dois jatos no primeiro episódio da Drag Race Castrol Power One. A Blazed Trail said fighter was behind me, no, I'm never looking back, I'm on the run. I can only ever be what I'm made to be, feels good when I'm living on the edge. Watch me now, take the ground, can't stop me now. I'm a force of nature, can't be contained. A gente estava usando um aparelho chamado V-Box. Ele mede tempo e velocidade e todas as motos foram medidas pelo mesmo piloto para manter a igualdade de peso e tocada. A tocada das duas motos é completamente diferente. Na H2R, o piloto vai bem apoiado na roda dianteira, aquele guidãozinho baixo, embreagem com um curso muito curto e bem pesada. Já na Triumph Rocket 3R, a embreagem é bem mais macia, o banco é macio e o piloto fica naquela posição entre a roda traseira e a dianteira, com o guidão bem largo, suavão. Parece que você está pronto para dar um rolezão, mas não, você vai dar uma arrancada do lado do monstro, que é a Kawasaki H2R. O que as duas têm em comum, independente do estilo, uma acústria e outra esportiva, é que ambas são muito fortes. Tem torque abundante para as duas. Final de teste aqui na base aérea de Santos, como esperado, a Triumph Rocket 3R larga muito bem, pneuzão, tem força, 0 a 100 rápido, 402 metros, também rápido, mas com menos velocidade. Assim como a gente já imaginava que a H2R ia ser difícil de tracionar, pneu slick, dia frio, pista sem tratamento, mas fez um 0 a 100 muito bom também, perto da Rocket é verdade, mas lá em cima, terminando os 402 metros, a H2R veio com muita velocidade. Esse foi apenas o primeiro episódio do Drag Race Castrol Power One e em breve tem mais um episódio aqui no canal oficial da revista Duas Rodas. Valeuzaço, forte abraço! A T-Faixo Rodas 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 Obrigado.